Quem, pois, quer gozar da abundância de todos os bens, não tem senão que fazer uma coisa, purificar o coração, desapegar-se das criaturas e abandonar-se inteiramente a Deus. Nessa pureza e nesse abandono encontrará todas as coisas. Senhor, peçam-vos embora os outros toda espécie de dons. Multipliquem as palavras e as orações. Quanto a mim, ó meu Deus, não vos peço senão uma só coisa. Não tenho senão esta petição a fazer-vos. Dá-me um coração puro. Ó coração puro, como sois feliz. Pela viveza da vossa fé, vedes a Deus em si mesmo. Vede-o em todas as coisas e a todo momento, agindo dentro e fora de vós. Em tudo lhe estáis sujeito e em tudo se serve de vós. A maior parte das vezes não pensais nisso, mas pensa ele por vós. O que por sua ordem vos acontece e deve acontecer-vos, basta que vós o desejeis, pois ele conhece perfeitamente a disposição da vossa alma. Em vão procurais descobrir em vós esse desejo e não o conseguis. Mas ele o vê muito bem. Como sois demasiado simples. Acaso ignorais o que é um coração bem disposto? Não é outra coisa senão um coração onde Deus se encontra. Vendo nesse coração as suas próprias inclinações, Deus sabe muito bem que permanecerá sempre inteiramente submetido às suas ordens. Sabe, ao mesmo tempo, que vós não conheceis aquilo que vos é útil e, por isso, toma o cuidado de volodar. Que importa se vos contraria? Vós pensáveis ir para o oriente, ele conduz-vos para o ocidente. Vós íeis direto contra os escolhos, ele volta o leme e conduz-vos ao porto. Sem conhecimento, nem de mapa, nem de caminho, nem de vento, nem de maré, as vossas viagens são sempre felizes. Se os piratas se aproximam de vós, um pé de vento inesperado leva-vos num instante para longe do seu alcance. Ó boa vontade, ó coração puro, como Jesus soube marcar o lugar que vos é próprio ao colocar-vos entre os bem-aventurados. Que maior felicidade do que possuir a Deus e ser dele reciprocamente possuído. Estado delicioso e cheio de encantos, em que a alma dorme sossegadamente, reclinada no seio da providência. Brincando, por assim dizer, inocentemente com a divina sabedoria, sem preocupações a respeito da sua carreira, a qual não sofre interrupção de nenhum gênero, e por entre cachopos e piratas e no meio das contínuas tempestades, vai decorrendo sempre com a maior felicidade do mundo. Ó coração puro, ó boa vontade, vós sois o único fundamento de todos os estados espirituais. A vós é que foram dados e por vós é que a alma aproveitam os dons de pura fé, pura esperança, pura confiança e puro amor. No vosso tronco é que estão enxertadas as flores do deserto, isto é, as graças preciosas que não se veem brilhar, senão nessas almas inteiramente desprendidas, nas quais Deus, como em lugar não habitado, constitui a sua morada, com exclusão de qualquer outro objeto. Vós sois a fonte fecunda de onde partem todos os arroios que vêm regar os canteiros do esposo e o jardim da esposa. Vós tendes com razão o direito de dizer a todas as almas, fixai-vos bem em mim. Eu é que procuro o belo amor, esse amor que sabe discernir o que há de melhor para ir se fixar. Eu é que faço nascer esse temor suave e eficaz, que produz o horror ao mal e o faz evitar sem perturbação. Eu é que faço brotar esses conhecimentos belos e puros, que nos descobrem as grandezas de Deus e o valor da virtude que o honra. Enfim, é de mim que se elevam os ardentes desejos, animados sem cessar por uma esperança a todas as luzes santa, que leva à prática constante do bem, esperando firmemente a posse desse divino objeto que um dia há de fazer, como agora, mas muito mais deliciosamente, a felicidade das almas fiéis. Vós podeis convidá-las todas a que venham a vós para se enriquecerem dos vossos inesgotáveis tesouros. A vós remontam todos os estados e todos os caminhos do Espírito. De vós aurem o que tem de belo, de atraente, de encantador. Das vossas profundezas o tiram. Os frutos maravilhosos de graças e de virtudes de toda a espécie que neles se vêem brilhar de todas as partes e de que a alma aí se alimenta são produto dos vossos canteiros. Eia, pois, queridas almas, corramos, voemos, voemos a este mar de amor que chama por nós. Que esperamos? Ponhamos-nos a caminho sem demora. Vamos perder-nos em Deus, no seu próprio coração, para nos inebriarmos da sua caridade. Nesse coração encontraremos a chave de todos os tesouros celestes. Tomemos, depois, o caminho do céu. Não haverá lugar, por mais secreto, onde não possamos penetrar. Nada estará fechado para nós. Nem o jardim, nem a dispensa, nem a vinha. Se pretendermos respirar o ar do campo, de nós dependerá dirigir para aí os nossos passos. Enfim, iremos e viremos, entraremos e ficaremos, a nosso belo prazer, com esta chave de Davi, esta chave da ciência, esta chave do abismo em cujas profundezas se encontram escondidos todos os tesouros ocultos da sabedoria divina. Com esta chave divina se abrem as portas da morte mística e das suas trevas sagradas. Por meio dela se desce aos lagos profundos e à caverna dos leões. Ela é que nos introduz nessa feliz mansão da inteligência e da luz, onde o esposo descansa respirando o ar fresco do meio-dia e revela às suas fiéis esposas os segredos do seu amor. Ó divinos segredos, que não é permitido revelar e que lábios mortais não são capazes de exprimir. Amemos, pois, ó almas queridas, é pelo amor que esperam todos os bens para nos enriquecer. O amor da santidade e tudo o que acompanha está ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo para de todas as partes afazer descer aos corações abertos a todas as refusões divinas. Ó divina semente de eternidade, nunca seremos capazes de vos exaltar quanto devemos. Mas para que falar tanto de vós? Mais vale possuir-vos em silêncio do que louvar-vos com simples palavras. Mas que digo? Devemos louvar-vos, porém não o poderemos fazer senão na medida em que estivermos possuídos de vós. Porque em vós, tomando posse de um coração, o ler, escrever, falar ou agir ou fazer o contrário é para ele uma e a mesma coisa. Nada se busca e nada se rejeita. Vive-se na solidão ou exerce-se o apostolado. Goza-se de saúde ou sofre-se de doença. Há simplicidade ou eloquência. Numa palavra, somos o que vós quiserdes que sejamos. O que vós sugeris ao coração, o coração como eco fiel repete-o às outras faculdades. Neste composto material e espiritual que vós bondosamente considerais como vosso reino, é o coração que, sob os vossos auspícios, reina e domina como Senhor. E como não tem outros instintos, senão os que vós lhe inspirais, todos os objetos lhe agradam sob o aspecto que lhes ofereceis. Os que a natureza ou o inimigo queriam substituir em lugar deles, não servem senão para causar-lhe repulsa e horror. E se vós permitísseis que por vezes se encontre surpreendido neles, é unicamente para o fazer mais prudente e mais humilde. Mas logo que reconhece a ilusão de que foi vítima, torna a vós com mais amor e une-se a vós com mais fidelidade.